Oi, gente! Muitos de vocês conhecem o meu pai, outros ainda não conhecem. Esse é o meu pai, Josué Valão de Oliveira. Por isso que eu sou o Josué Valão de Oliveira Júnior. E a gente está aqui batendo um papo aqui, de forma que você possa conhecer um pouco mais da minha infância e daquilo que Deus fez na minha vida no início lá. Quando eu era bem quietinho, né, pai? Sempre foi um garoto muito quieto, muito tranquilo. E vinha oração no monte, né, menino tranquilo, não fazia mal nenhum para ninguém. Mas me diga uma coisa, como é que era a questão lá do meu jardim de infância? Foi lá na Vila Militar, né? Como é que o senhor conseguiu fazer na Vila Militar, que a gente não era militar? Como é que foi isso? Foi, conseguimos uma vaga ali. Era só para os militares, mas nós conseguimos uma vaga. Mas eu me lembro que você vinha de lá no ônibuszinho, você lembra do ônibuszinho? Lembro do ônibus. É, e eu ia buscar você lá do outro lado de Marechal Ernst, ali na Praça... Montese. Praça Montese. Aí o ônibuszinho encostava, você descia. Eu me lembro de uma vez que você veio com aquele uniformezinho da creche. Uma bandeirinha vermelha aqui. É, aí você veio correndo para o meu lado, assim. Não sei se você tinha visto alguma coisa sobre o Homem-Aranha lá naquele dia. Sei que você veio pulando igual assim. Ele é o Homem-Aranha, ele é o Homem-Aranha. Ele é o Homem-Aranha. Já era um bom cantor, né? Impressionante isso aí. E foi uma época muito boa. Eu me lembro que a gente tinha aula de artes, né? Então, botava aquelas folhas tipo tamanho A3, assim, pra gente pintar. E me lembro que eu tinha um, além da minha mochilinha, tinha uma sacolinha com um pratinho plástico. Então, eles davam um mingauzinho, davam uma comida, aquele negócio pra gente ali. Foi uma época muito boa. Eu ficava lá o dia inteiro, de manhã pela tarde, né? Então, era um turno só, né? Foi um tempo muito bom aquilo ali. Foi uma bênção de Deus. Aquilo ali foi uma bênção de Deus. Foi com muita disciplina, né? Um negócio organizado. Dentro da vila militar do... Ali em Marechal, no Deodoro. Deodoro, né? E aí, a senhora passou da primeira igreja batista de Marechal Hermes. E como é que foi a ideia de fazer uma quadra de esportes nos fundos da igreja? Era comum isso na época? Como é que vocês tiveram essa ideia? Porque eu adorava aquela quadra, né? Era futebol, a gente jogava vôlei. E eu passei a minha infância jogando futebol ali. Como é que foi essa ideia de fazer uma quadra nos fundos da igreja? Não era fácil, não. Tinha pessoas que diziam que aquela área toda do terreno da igreja era uma área santa. E ali não devia ter esse tipo de coisa, né? Mas nós conseguimos fazer. Tínhamos uma mostrada muito forte, uma juventude muito forte na igreja. Aí nós fizemos aquela quadra lá nos fundos que existe até hoje. Tá até hoje lá. Até hoje, tá. As festas da igreja da PIB de Marechal são feitas lá, né? Muito bom. Eu acordava às sete horas da manhã pra jogar bola ali. Botava o milk chute. E ali era certo, mas a turma ia mesmo. Faltava não. Sábado de manhã lotava aquele povo todo. Mas tinha a molecada que a gente treinava. E tinha que acordar acho que sete horas da manhã pra jogar. Porque tinha que jogar antes dos adultos. Os embaixadores do rei. É, os embaixadores do rei. E eu acordava às sete horas da manhã. Nem dormia direito. Esperando pra estar lá. E treinava lançamento, bater pênalti, jogar ensaiada. Era muito legal aquele tempo ali em Marechal. E aí depois veio uma coisa que também me marcou muito. Que foi o clube bíblico de Marechal Hermes. Não, antes disso, eu queria recordar aquele time. Maran. Alguém viu você jogando. Alguém lá do Maran viu você jogando bola. Maran no clube lá do outro lado de Marechal Hermes. Perto do Hospital Carlos Chaves. Isso. E você... E você... Eles gostaram de ver você. O molequinho era bom de bola. Mas aí minha mãe não deixou. Aí, não. E antes disso também teve o judô. Você entrou no judô. Lá no Mesquita. Lá no Mesquita. Judô Mesquita. Mas teve um problema. Você foi... Trocou de faixa lá e tudo. Não me lembra? Eu fui até amarela. Amarela. E... Mas aí eles começavam a marcar aquelas competições todas pro domingo. Você não podia ir pra escola bíblico dominical. Não podia ir pra igreja pela manhã. Aí nós cortamos. Foi uma brincadeira, hein? E quando o Maran ligou lá pra casa pedindo pra sua mãe pra... Pra você jogar no time do Maran... Nossa, ele não tem interesse nisso. Ele não tem interesse. A minha mãe decidindo por mim. E eu encantado com o futebol. Quer dizer, olha que talento que o mundo perdeu, né? Pelo amor de Deus. É, mas ela sempre dizia pra você. Não, filho. Existem coisas mais importantes do que jogar futebol. É, acho que hoje eu entendo. Naquela época eu não tenho certeza, não. É, por exemplo. Agora, o Clube Bíblico de Marechal, que era um culto jovem numa época em que nas igrejas não se tinha muita oportunidade assim pra culto jovens, com uma música mais moderna. Isso foi uma revolução que aconteceu lá na Clube de Marechal Hermes, né? Era um tempo muito difícil. Aquele tempo, as igrejas não tinham bateria, não tinham guitarra, tinha o órgão e tinha... Era o órgão que acompanhava as músicas. Não tinha um violão tocando na igreja. E entrou a bateria, o Clube Bíblico com a bateria. E algumas pessoas reclamaram, mas o certo é que aquilo funcionou tanto que chegávamos, chegamos a ter cerca de 800 jovens naquele Clube Bíblico. Numa segunda-feira à noite. Numa segunda-feira. O pessoal saia do trabalho, já pegava o trem, já descia em Marechal pra ir pro Clube Bíblico. E às vezes tava lotado lá dentro e gente lá fora com caixa de som. Exato. Era uma coisa impressionante, né? Então foram algumas coisas que foram marcando a minha vida. Agora, durante a minha infância, eu sempre tive a oportunidade de liderar de alguma maneira. Na classezinha lá das crianças, o Juninho vai fazer isso, o Juninho vai fazer aquilo. Então eu acho que ali também eu já comecei a ser meio que treinado pra algo maior no futuro. Eu tenho anotado nas minhas agendas. Hoje, o culto foi dirigido pelos juniores. O Juninho dirigiu o culto. E a gente botava paletó. Você vê como é que era a cabeça do negócio da época. Mas assim, a gente gostava, a gente curtia. Porque, de alguma maneira, a gente tava desafiando o nosso tempo. A gente tava vestindo paletó e todo mundo ria da gente na igreja. Olha, paletó e gravata. Mas a gente curtia, porque a gente tava mostrando assim. Nós estamos crescendo, nós estamos avançando. A maturidade tá chegando. Então, não era uma coisa assim pesada, não. Se fosse hoje, talvez alguém dissesse. Não, isso não é necessário. Mas naquela época a gente curtia. A gente entendia que a obediência àquilo não era algo que envolvia uma pressão maior pra gente. Então, eu dirigi e eu me lembro a primeira vez que eu preguei. O senhor lembra? Na escola de treinamento. Não. Acho que não. Não foi aquela professora da... Não, isso aí foi na escola, né? É. Nós távamos na igreja ainda. Ah, na igreja. Não saímos da igreja. Você foi convidado pra pregar. Eu acho que, se não me engano, foi Paulo Lima te convidou pra pregar na escola de treinamento. Quando você preparar um sermão, aí eu preparei o esbocinho, dei pra você. E você pregou lá naquele horário que ia de final das uniões de treinamento, né? Começava o sexto. Ali, eu acho que foi depois já de uma professora que eu tive, Ana Maria, que era da Congregacional de Bento Ribeiro. Que eu lá na terceira série primária, por aí, ou segunda série, ela fez um evento dos alunos, falou, você vai pregar. E o senhor me deu um sermãozinho, João 3,16. Lá na igreja congregacional. Isso aí. Um convite irrecusável. E eu preguei meu primeiro sermão e foi um sermão evangelístico. E eu era um menino de terceira série primária. Então, você vê que como que essas sementes do início da nossa vida podem nos levar mais longe. Bem, nós vamos fazer vários vídeos, eu e meu pai batendo papo aqui, esse é o primeiro vídeo com o título Infância. E eu quero que você saiba que a minha infância foi uma infância rica de alegria. Eu ia pra igreja como se fosse a minha casa. Eu jogava bola na igreja, eu soltava pipa na igreja, eu fazia arte na igreja. Ou seja, a igreja não era um lugar pra mim de opressão. Um lugar de proibição. Era um lugar de aceitação. Era uma extensão do meu lar. E por isso eu amo tanto a igreja. Bem, fique com Deus e ajude seus filhos a amar a igreja. A se sentirem muito acolhidos na igreja. Nunca diga assim, olha, vou falar com o pastor. Não. Você vai falar com qualquer pessoa. Com o pastor, você só fala assim pro seu filho. O único que a te defender aqui é o pastor. Porque se os seus filhos amarem o pastor, há uma grande chance. De se um dia precisarem, aceitarem a ajuda pastoral. Que Deus te abençoe. Dá um tchau pra galera aí, pai. Tchau. Deus abençoe a você. Que Deus abençoe aos pais que estejam vendo, ouvindo este vídeo. Vendo e ouvindo, né? E que vocês pais sejam tão felizes com seus filhos. Como eu tenho sido feliz com o meu filho. Beijo. Beijo, pai. Beijo. Fica com Deus. Gente, mais uma coisinha. Se inscreve no meu canal aí. Se inscreve no canal e depois aperta o sininho. Pra cada novo vídeo, você ser notificado, ficar sabendo do vídeo e poder assistir. Todas as mensagens que eu estou pregando por aí estão colocadas no canal. E também todos os vídeos que a gente está fazendo vão pro canal. Vê se me segue lá no canal do YouTube, tá? Falou. Tá bom? Fechou. Tchau. Tchau. Tchau.